Caladriel era apenas uma camponesa, vivia com a mãe e com o pai em Vireze. Seus amigos e parentes ficaram deslumbrados com sua grande perícia com a espada, e o sonho dela era virar uma grande guerreira em Ultuan. Chegou o grande dia dela, o sonho dela estava quase realizado, mas o destino tinha outros planos para ela. No caminho para fazer o teste de guerreiro, vários exércitos do caos apareceram nas margens de Ultuan. Ela viu sua família em perigo, os exércitos dos elfos chegaram, Alastar os comandava. Caladriel achou que estava salva. Mas Alastar apenas viu a família de Caladriel morrer sem fazer absolutamente nada. Caladriel, cheio de raiva por o senhor não fazer nada, tentou lutar com ele, mas falhou miseravelmente. Graças a isso, ela foi exilada, e ela jurou que voltaria a Ultuan para matar Alastar e todos aqueles que se oporem a ela. Alastar e todos aqueles que se oprem, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.